Eu sou o Glauquinho Chacoalha, pescoço Ai Doeu aqui Continua você aí o quadro do vizinho Mas você quer o que? Que eu faça um show? É isso? Não tô entendendo Vamos pra coisa séria? Vamos pro que interessa? Vamos pro que interessa? Respondendo comentários Arroba Aline de Matos 2017 Me chama pra dublar, eu faço milhões de vozes Adoro você, Mabel Fantástica Ai, ai, olha só A gente não vai dizer aqui de novo Porque se você gosta da Mabel, quer dizer que você segue aqui o nosso conteúdo Então você já viu que a gente fala Muitas vezes Que dublagem não tem nada a ver com voz Então você tá perguntando só pra irritar a gente Então a gente não vai falar nada sobre isso É, a gente não vai falar que esse negócio de Que dublagem e a voz é mais importante na dublagem Que tudo isso é mentira Que na verdade a base é a interpretação A gente não vai ficar falando essas coisas aqui não, entendeu? De novo não, não vamos não Eu, hein Arroba Karine Lansky Tem idade mínima pra iniciar? O sonho de ser dubladora é da minha filha de 9 anos Não sei se o curso é ideal pra ela Claro que ela pode, Karine Olha, tem vários cursos que são diretamente pra criança Então eu acho que ela vai super gostar O importante é que ela tenha uma leitura fluida E que ela esteja preparada pra trabalhar a dicção dela Que é uma coisa muito importante Mas acho que ela vai se divertir muito Leva ela Arroba Sabela Reis L Vocês tem o curso de tradutor pra dublagem? E queria saber se quem ainda não é fluente na língua Apenas ainda está estudando Compensa fazer ou tem que esperar Sim, a gente tem o curso de tradução pra dublagem Que é o profissão tradutor pra dublagem O nosso PTD Você pode fazer o curso a hora que quiser Quando quiser Porém, quando você for trabalhar no mercado É necessário que você seja fluente em um segundo idioma Você não precisa ser formado em letras e tal Mas ser fluente precisa Arroba Ellen Underline Vídeos Ah, perdi Mesmo não sendo atriz, posso ser dubladora? Será que eu começo aqui a falar Que não dá pra ser dublador sem ser ator? Ou ninguém aguenta mais, Loquinho? Será que eu preciso falar de novo? Ai, gente Cada vez que vocês falam que tem como ser dublador sem ser ator Um dublador perde a voz Vocês querem essa responsabilidade no ombro de vocês? Arroba Sabrina Andresa Underline Gente, que voz maravilhosa Ai, muito obrigado Minha voz é linda mesmo Ai, gente Para Ai, eu não aguento mais vocês falando assim da minha voz Eu fico toda, toda, toda aqui O que que é? Ou, ou, ou Para, eles estão falando da minha voz Claro que eles estão falando da sua voz Ela está falando da minha voz Você acha que alguém vai marcar um comentário falando Ai, que voz maravilhosa É a sua voz? Claro que não Eles estão falando da minha Claro que é Claro que é a minha O que que é? Você quer brigar? Você está iludida Você quer brigar? É isso? O que que brigar? Ô, produção Ô, produção Agora eu quero brigar Agora eu quero brigar Vem aqui Vem aqui Ah, então Vem, vem Vem, vem Arroba Lucas Calisto com X Quem é Luísa? Quem é Luísa? É Quem é Luísa? Não É, é Então Tem mais alguém nessa produção aqui? Eu não estou entendendo Eu achei que eu era a única aqui Luísa Deu ruim Faz alguma coisa Eu não estou entendendo Ô, produção Por que que ninguém era a pessoa Estou falando comigo agora? Luísa, dá um jeito aí Eu quero, eu quero Siga a gente para mais conteúdo E deixe o seu like se você gostou E não esquece de comentar também Porque vai que a gente leu seu comentário por aqui E não esquece de comentar também E não esquece de comentar também Não esquece de comentar também